Rouba essa bola, rouba essa porcaria, não, tá andando em campo, puta que pariu, velho Treinadora, treinadora, coloca pra jogar, meu pé já tá 100% Você tá achando louco que eu vou botar você pra jogar depois do que você fez? Por favor, me escuta, o cara não tá jogando nada, eu ainda tenho 10 minutos, eu vou fazer o gol E tá melhor pra o lado, hein, Bizeto? O Brasil não deu um chute ao gol Quem que será que vai mudar essa história? Beleza, eu vou botar você pra jogar Se você não fizer um gol e fizer merda, acabou sua carreira Você não joga mais em time nenhum, tá me entendendo? Pode deixar, técnica, obrigado Piau, vaza, como eu vou entrar? Não vacila Para a tristeza da nação, Cauê Fantin vem aí Eu pensei que o carrinho do Croata tinha livrado a gente desse perna de pau Mas peraí, olha lá, parece que ele tá com a bola Joga que eu faço, vai, joga que eu faço Terminou, passou pela marcação, vai fazer, vai fazer, vai fazer, chutou Brasil E tá tendo a dança do povo, eu nunca duvidei de Cauê Fantin, é um claque Brasil